Aleluias, fique à vontade, Senhor Fique à vontade aqui Nós queremos a Tua presença, Senhor Rei da glória, venho outra vez Te encontrar aqui Enche esse lugar, és bem-vindo entre nós Eu me rendo e prostrado estou Com todo o meu ser Me humilhando a Ti, me derramo aos Teus pés Quero mais ver Ti Quero muito mais Eu quero mergulhar No fundo do profundo Pra Te adorar Eu quero voar Pro Santo Monte Onde está Teu trono Pra mim, Tuas asas vão subir Pra mim, Tuas asas vão subir Pra mim, Tuas asas vão subir É o que nós queremos Estar onde Tu estás, meu Deus Rei da glória Venho outra vez Te encontrar aqui Enche esse lugar, és bem-vindo entre nós Eu me rendo Eu me rendo e prostrado estou Com todo o meu ser Me humilhando a Ti Me derramo aos Teus pés Diga pra Ele Quero mais Quero mais de Ti Diga pra Ele Quero muito mais Quero muito mais Eu quero mergulhar No fundo do profundo Pra Te adorar Eu quero voar Pro Santo Monte Onde está Teu trono Dá-me, Senhor Dá-me Tuas asas Vou subir Dá-me Tuas asas Vou subir Dá-me Tuas asas Vou subir É o que nós queremos, Senhor É o que nós queremos, Senhor É o que nós queremos, Senhor Mais de Ti, Senhor Mergulhe Mergulhe na presença dEle Diga Eu quero mergulhar Do fundo do profundo Pra Te adorar Eu quero voar Pro Santo Monte Onde está Teu trono Dá-me Tuas asas Vou subir Dá-me Tuas asas Vou subir Dá-me Tuas asas Vou subir Oh, aleluias 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 Queremos mergulhar em Ti, Senhor Nós queremos mergulhar em Ti Nós queremos Te conhecer Prosseguir em Te conhecer, meu Deus Aleluia E olha-luias Obrigado.